Muitas pessoas pensam que elas podem ser cristãs ficando em casa. Algumas reprovam algumas igrejas por causa de companheirismo ou por causa de um problema particular. Mas o que o profeta diz sobre essas pessoas que não vão para a igreja, que preferem ficar em casa e dizem que pode ser um mesmo cristão? Acompanhe. Olá, Deus te abençoe meus irmãos, mas essa oportunidade nós temos de expressar a palavra do Senhor. O profeta de Deus diz assim, as pessoas dizem, eu posso ficar em casa e ser um cristão, tão bom quanto consigo ser na igreja. O profeta de Deus, ele foi bem firme na resposta. Ele disse, você não consegue, você não consegue meu irmão ser um cristão sem ir para a igreja, tendo uma igreja para ir na sua cidade. Posteriormente, eu já preguei dizendo que você deve ir para a igreja, você deve estar no domingo, você deve esse dia, que é o primeiro dia da semana, é um dia santo, sagrado, você deve honrar o Senhor. Essas são as palavras do profeta William Marriambrano. Aí está com você, se você crê ou não. Mas, você não consegue. Algo vai te tomar em seu lar, algo vai te tomar para algum lugar. Você terá outros a fazer e você não terá um momento de culto, de oração, de louvor, de adoração. Você deve escutar a palavra do Senhor. O profeta de Deus diz que você precisa ter um lugar para chamar de igreja. Você precisa ter um lugar para ajudar na causa, em seus tiros, em suas ofertas. Você precisa de um lugar para ter companheirismo com os irmãos. É mandamento de Deus. Olha aqui. Se você é um cristão, você almeja aí onde outros cristãos estão. Se você é um cristão. E ter companheirismo um com os outros. Você ama chegar na igreja e ver o irmão João, o irmão Pedro, o irmão Tiago. Você ama ver esses irmãos. Ver a irmã Maria, a irmã Ana. Você ama ver os louvores. É o momento de atmosfera celestial a cada cristão. Ele almeja chegar a este dia especial para estar na casa do Senhor. Até Davi disse, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. É uma alegria o cristão ir para a igreja aos domingos. Cultuar, louvar. É o momento íntimo entre o crente, o cristão e Deus. Então ele ama ter companheirismo com outros cristãos. Então você não consegue ficar longe da igreja e viver a mesma vida. Oh irmão, se você diz que é um cristão, irmã, se você diz que é uma cristã e crê no profeta de Deus, obedeça. Pare de fazer política. Pare de colocar divisões. Abra o seu coração para a palavra. E esteja na igreja em qualquer lugar que você está. Se tem uma igreja na sua cidade, vá até aquela igreja, quebra essa muralha que você criou, que o seu companheirinho criou, e adore ao Senhor juntamente com os irmãos. Ouve a palavra. Se porventura você ouvir algo que não agradou você, conselho do profeta, põe os ossos de lado como o frango. O Mombrana diz que se ele estivesse em uma cidade e tivesse só uma igreja, e essa igreja pregasse somente que Jesus era divino, ele se assentaria ali e ouviria a palavra. Mas os legalistas da mensagem não podem fazer isso. Preferem ficar em casa aos domingos sem cultuar. Preferem não ter companheiros com os cristãos, porque talvez se sente mais santo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, com toda a firmeza, porque eu creio no profeta, você está em pecado e você não consegue ser um cristão. Naturalmente você já está desviado. Naturalmente você está assistindo televisão 24 horas. Naturalmente você não desgruda o seu celular. Naturalmente você está jogando bola. Naturalmente você está na academia lutando. Naturalmente você está nos bares já tomando alguma coisa. Naturalmente você está na rodinha dos carnecedores. Você já não está vestindo adequadamente como um cristão deve. O ir à igreja é um lugar onde é de correção, onde você é corrigido. Isso é a palavra do profeta. Ou será que você não crê mais no profeta? Aonde você estiver, na cidade que você estiver, vá à igreja. Vamos encerrar aqui. Você não consegue ser um cristão. Porque é assim. O profeta diz assim, ele faz a ilustração. Ele diz assim, ah, eu estou com fome. Mas nunca irei a uma mesa. Simplesmente. Eu jamais comerei. E eu não vou fazer isso. Você tem que ir se alimentar da palavra de Deus e ter que cumprir um com o outro. Por exemplo, nós precisamos um do outro mais agora do que jamais precisamos um dos outros. É agora mesmo. Olha, irmão. Preste bem atenção. Os crentes, os cristãos. E o hino fala assim, É uma alegria você estar junto ali, as irmãs, abraçando as outras, os irmãos abraçando, tendo companheirismo com a palavra, dando glória a Deus, aleluia, o bom ver de Deus. Quando você se separa do restante deles, se fazendo só um pouquinho diferente, porque talvez já se ache melhor que os outros, né? Eu não vou lá porque lá do companheirismo A, do companheirismo B, lá eles tem isso, lá tem bateria, lá eles cantam cisino, lá o pastor é assim, e é assim. Se sente um pouquinho melhor, diferente deles. Você não quer se associar com eles porque eles creem nisso e não quer se associar com aquilo, né? Ah, não creio da forma que eles creem. Olha o que o profeta diz. Você está se metendo em terreno perigoso, bem aí, ficando longe da igreja. Encontre uma igreja na sua escolha, permaneça ali e seja o irmão cristão para todos eles. Esta é a forma de ser um verdadeiro cristão. Temos que ter companheirismo um com o outro. Vá para a igreja. Mensagem sedento por sua vida. Parágrafo 74, 75. Meu irmão, e agora? O que você fará com isso? Vai continuar com o nariz empinado? Vai continuar com essa crença diabólica de como peris o A ou o B? Ou você vai se render e vai para a igreja cultuar o Senhor? Te abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.